Servidores federais de mais de 40 categorias fazem manifestações por reajuste salarial. A reivindicação dos servidores de entidades ligadas aos poderes legislativos, judiciário, Receita Federal, Tesouro Nacional e professores é pelo mesmo reajuste prometido pelo governo federal aos policiais e agentes penitenciários. Entidades que representam o setor falam de mais de um terço de perda salarial nos últimos cinco anos, período em que os vencimentos do funcionalismo federal estão congelados. Além do ato das 10 da manhã, em frente ao Banco Central, outro protesto deve acontecer às duas da tarde de hoje, em frente à esplanada dos ministérios, também em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro tem até esta sexta-feira para sancionar a Lei Orçamentária de 2022, que tem previsão de R$ 1,7 bilhão de reais para aumentar o salário dos profissionais da segurança pública. Procurado pelo Jornal da Tarde, o Ministério da Economia disse que não irá se manifestar sobre esse tema. O calendário definido pelos sindicatos ainda inclui a realização de reuniões entre os representantes das categorias do funcionalismo público nos próximos dias, um ato em 2 de fevereiro, no retorno do recesso do Legislativo, além da entrada em estado de greve.